Olá, olá, sétimo ano! E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos começar a fazer algumas revisões para a prova, certo? Bom, nós vimos o conteúdo colocação pronominal. É importante fazermos, então, uma boa revisão sobre este conteúdo, porque ele é um conteúdo bem complexo, principalmente para o sétimo ano. Mas, já é importante, logicamente, nós estudarmos este conteúdo para que vocês já tenham uma boa escrita e compreendam, então, estes conteúdos que vocês vão revisar em outras fases acadêmicas das suas vidas, beleza? Mas, com uma revisão, já no próprio sétimo ano, esse conteúdo pode se tornar bem mais fácil de se compreender. Bom, a colocação pronominal, também chamada de topologia pronominal, diz respeito, então, à posição dos pronomes em relação aos verbos. Mas, quais são estes pronomes? Os pronomes pessoais obríquos, olha só, átonos, somente os átonos, certinho? Então, na verdade, a colocação pronominal é um caso de fonética sintática. O que seria isso, meu Deus? A sintaxe trabalha a organização das palavras ao formar uma oração, uma frase, certo? As suas funções, as funções que elas exercem na frase. E, então, você, por exemplo, vai observar as regras sintáticas, né? Só que há uma relação com a fonética, ou seja, com o som emitido. Porque a fonética trabalha a emissão dos sons. E é por isso que, por exemplo, o uso de um pronome antes, no meio ou depois do verbo, pode causar certo estranhamento ao falante. E isso pode, então, fazer com que a frase não seja tão bem compreendida. Então, as regras que existem, existem justamente para que se resolva estes problemas, tá? Elas existem, então, para resolverem estes problemas. Então, vamos lá. É importante você entender que o pronome pessoal do caso oblíquo, ele tem a função de complementos verbais, tanto diretamente ligados aos verbos, quanto indiretamente ligados aos verbos, tá? E, logicamente, também, os pronomes são usados para evitar a repetição de termos anteriormente ditos, certo? Para que as frases não fiquem verborrágicas. Meu Deus, o que é isso? Para que não haja aquela repetição e se torne aquela fala ou escrita, né? Viciante, que faz com que a pessoa não, em si, compreenda o sentido, ou, na verdade, os sentidos expressos pelo texto. Porque você vai prestar mais atenção aos problemas do texto. Como, por exemplo, logicamente, a repetição de palavras. Já pensou? Um texto assim, olha, sétimo ano, É muito importante que vocês estudem muito este conteúdo, o sétimo ano, para que vocês, o sétimo ano, possam realmente, no próprio sétimo ano, compreender este conteúdo, para que, então, no sétimo ano, vocês sejam preparados para o oitavo. Mas, observem, no próprio sétimo ano, sétimo ano, sétimo ano, fica horrível. Não é? Então, beleza. E aí, então, a colocação pronominal, os pronomes servem, tem essa função, servem para isso. Vamos lá, como é que, ver como é que isso funciona. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Um carro é um objeto direto. Nós temos esse objeto direto que está desenvolvido. Vamos chamar assim, né? Só que você pode, por exemplo, para evitar a repetição, você pode substituí-lo por um pronome pessoal do caso oblíquo. Por exemplo, aqui, o pronome o, de terceira pessoa. Eu vou o comprar, ou eu vou comprá-lo. Existe uma regra, para esta parte aqui, então, em que os verbos terminados em R, S ou Z, ou mesmo que não sejam somente verbos, mas outras classes, terminaram em R, S ou Z, e vão receber um pronome pessoal do caso oblíquo O, A, Os, As, para acompanhá-los. Então, você retira a letra R, S ou Z e acrescenta a letra L ao pronome. O O, ou então, o A, o Os ou As. Estão aqui. Então, nós temos esse exemplo, né? Vou comprar. Tinha que ficar assim, vou comprar. Aqui, como está aqui, vou comprar O. Ficou horrível, né? Em pouco tempo, nós estaríamos falando, vou comprar O. Então, você retira o R e acrescenta o L ao pronome, tá? Então, beleza, gente. Agora, nós vamos ver aqui quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós temos todos os pronomes aqui. Estes em vermelho são aqueles acompanhados por preposição. Só podem ser usados caso estejam acompanhados por preposição. Por quê? Porque, na verdade, eles não são pronomes pessoais do caso oblíquo. Originalmente, eles são pronomes aqui, ele e ela pessoais do caso reto, e você, pronomes ou pronome pessoal de tratamento. O nós também aqui, ó, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso reto. Aqui, pronome de tratamento. Pessoal de tratamento. Então, nós temos todos os pronomes aqui. Aí, no plural, nós, conosco, nós, vós, convosco, vós, se, se, consigo, os, as, lhes, eles, elas, vocês. Agora, somente os átomos. Não é o objeto do nosso estudo, os átomos. Ah, desculpem, os tônicos, né? Estão aqui os tônicos, então. Mim comigo, ti contigo, se, consigo, ele, ela, você. Conosco, nós, convosco, vós, se, consigo, eles, elas, vocês. Agora, os que nós vamos estudar. M-E-T-E-S-E-U-A-L-E-N-O-S-V-C-E-U-S-A-S-L-H-E-S. Tá? Estes, em verde, podem substituir tanto objetos diretos quanto indiretos. Lógico que em frases diferentes, não é? Em situações diferentes. Ele não vai poder substituir os dois ao mesmo tempo. Um de cada vez, em cada frase diferenciada. O-O-A e os-A-S só podem, só podem substituir objetos diretos. E o-L-E-L-E-S só podem substituir objetos indiretos representados por pessoas e ainda antecedidos pelas preposições A e Para. Eita, nós! É por isso que este estudo exige realmente bastante dedicação sobre a colocação pronominal. Tá? Você tem de ler esta apostila, estudar, observar, se você realmente entendeu, fazer uma síntese. Tá? Em sua mente, você tem que dizer, por exemplo, será que realmente eu aprendi? Deixe-me ver, quais são os pronomes que fazem parte da colocação pronominal? São os átomos quais? Aí você corre atrás de observar se compreendeu. Tá? Então, vamos continuar aqui. Temos. Vale lembrar que os pronomes pessoais tônicos do caso oblíquo têm força no seu significado. Assim, eles podem ser deslocados para qualquer parte da oração gramatical. Por isso que eles não fazem parte do nosso estudo sobre colocação pronominal. Por quê? Porque nós só vamos estudar aqueles pronomes que acompanham o verbo. E aí nós vamos ter, então, de determinar onde é que vamos colocar o pronome. Tá? Em que parte? Em relação ao verbo. Antes do verbo? No meio do verbo? Ou depois do verbo? Aí nós temos aqui, então, por exemplo, ó. Para mim, ó. Minha mulher comprou um carro para mim. Só que eu posso deslocar esse para mim para o início. Para mim, minha mulher comprou um carro. Minha mulher comprou para mim um carro. Ou, minha mulher, para mim, comprou um carro. Então, todos esses exemplos aí acima estão corretos gramaticalmente. Agora, com o pronome pessoal do caso oblíquo átono, você não consegue fazer isso? Ele vai ter de estar colado ao verbo. Ou, antes, ou, no meio, ou depois. Tá? Como aqui. A professora comprou um carro. A professora comprou o o. A professora o comprou. Agora, aqui não dá. O, a professora comprou. Não. A, o, professora comprou. Também não. Porque ele não tem força de palavra. Ele não tem força no seu significado. Certo? Bom, agora nós vamos ver a classificação do pronome conforme a sua posição em relação ao verbo. Beleza? Então, se o pronome ficar antes do verbo, você vai dar este nome a este, então, fenômeno. Vai ser a próclise. Quando o pronome pessoal do caso oblíquo átono estiver antes do verbo. Se este pronome estiver depois do verbo, o nome que se dá para este fenômeno é a ênclise. A professora o comprou o o. Aqui a professora o comprou. E agora, se, caso o pronome esteja no meio do verbo, isso vai ocorrer em, vamos colocar, regras específicas. Então, você vai dar o nome de mesóclise. Tá? Comprá-lo-ia hoje se eu tivesse dinheiro. A professora falando, olha, eu vou comprar este carro hoje. Eu iria comprar este carro hoje se eu tivesse dinheiro. Tá? Mas vamos substituir este carro por um pronome pessoal, no caso oblíquo átono. Tá? Ou. Então, eu comprá-lo-ia hoje se eu tivesse dinheiro. Como o verbo aqui terminaria em R, você tira o R e acrescenta o L ao pronome. Certo? Então, é isso, gente. Nós, então, vimos aqui em si as regras gerais, né, sobre, então, os pronomes pessoais, né. E agora, vamos dar uma olhadinha, na verdade, já em algumas regras. Beleza? Bom, nós vimos, então, que os pronomes o, a, eu já falei, né, os as, substituem somente objetos diretos. Então, por exemplo, se o professor fizer um exercício em que você tem de substituir os objetos desenvolvidos por objetos, então, que são representados por pronomes pessoais, no caso oblíquo, você tem de saber que os pronomes o, a, os, as substituem somente objetos diretos, aqueles diretamente ligados ao verbo, em que não pode haver uma preposição entre o verbo e o seu complemento verbal, tá. Por isso que é um objeto direto, é um apelido, vamos dizer assim, para este nome. É um complemento verbal diretamente ligado ao seu verbo. Para nós não falarmos isso, objeto direto, tá. Beleza. Comprei um livro, comprei o. Agora, os pronomes lilies, eles substituem somente objetos indiretos que se referem a pessoas e ainda antecedidos pelas preposições a e para. Olha só, né, a regra aqui. Eu obedeço a minha mãe, certo. Hoje o verbo obedecer pode ser usado como transitivo direto, mas ele é, de uma forma clássica, um verbo transitivo indireto, tá. Então, temos aqui, obedeço a minha mãe, eu obedeço lhe, porque temos a preposição a aqui, ó. Tá. Obedeço a quem? A minha mãe, tá. Ou seja, quem obedece, obedece a alguém. A quem? A minha mãe. Então, temos dois as aqui, o a preposição exigida, essa preposição pelo verbo, e o a artigo, que é, então, exigido pelo pronome, aliás, desculpem, o substantivo feminino aqui, né, em sequência. Eu vou dar um presente para você, eu vou dar-lhe um presente. Então, os objetos que são precedidos pelas preposições a e para, como nós vimos aqui, e que representam ou se referem a pessoas, são substituídos pelo pronome lhe e pelo pronome lhes, tá. Então, beleza. Agora, os outros pronomes, por exemplo, me, te, se, nos, você, substituem os objetos, né, ora, diretos e ora, indiretos, mas não simultaneamente. Vamos ver como é que funciona isso. Para saber sua função, você deve fazer análise sintática dos termos, né, da oração. Por exemplo, você tem um termo em que há um objeto direto, e você quer substituir por um pronome, por exemplo, o me, tá. Então, ela chamou o Wesley, aí o Wesley vai dizer isso, ela me chamou. Este me substitui o objeto direto o Wesley, não tem preposição aqui, ó, entre o verbo e o complemento verbal. Agora, ela deu um carro para o Wesley, agora nós temos esse para o Wesley, um objeto indireto, olha a preposição para, quais são as preposições essenciais? A ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre, traz. E os objetos, aliás, essas são as preposições essenciais e as preposições acidentais. Aquelas preposições que não têm a sua origem como preposição. Aquela preposição que tem origem como outra classe gramatical, mas que pode ser usada como preposição. Por exemplo, afora como conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. Há algumas outras? Sim, dependendo da situação, você pode transformar um advérbio em uma preposição acidental, tá. Então, vamos lá. Ela deu um carro para o Wesley, objeto indireto desenvolvido aqui, vamos dizer, analítico mais extenso. E aí, nós vamos, então, transformar este objeto indireto, analítico, em um sintético, tá, reduzido, menor, usando o pronome. Ela me deu um carro, me, objeto indireto. Olha só, o me aqui foi usado nesta frase como objeto direto e nesta frase como objeto indireto. Ele só não pode substituir um objeto direto e indireto ligados ao mesmo verbo, tá. Ou seja, em situações diferentes, beleza. Então, é o que eu acabei de explicar aqui, ó. Saiba que nunca pode haver dois objetos indiretos ou dois diretos ligados ao mesmo verbo, tá. Assim, se um é direto, o outro deve ser indireto, tá. Exemplo. Eu comuniquei o fato ao porteiro. Olha só, o objeto direto, o fato, e ao porteiro, o objeto indireto, iniciado pela preposição a. Aí, tudo bem, tá certinho, tá. Nós vimos aqui, então, a posição dos pronomes, né. Então, quando o pronome está antes do verbo, é a próclise. Eu te amo, além, presente na saudade. A ênclise, pronome depois do verbo. Amo-te tanto, meu amor. E mesóclise, pronome no meio do verbo. Ela amará você para sempre. Aqui não tem, então, ainda a mesóclise. Agora, vai haver a substituição do objeto. Aí, ela amartear para sempre. Beleza, gente? Então, olha só. Nós temos aqui todos esses casos, certo, que são, então, introdutórios para que vocês possam compreender o que é a colocação pronominal. Agora, nós temos aqui, no caso, os casos de próclise obrigatória. O próclise, quando o pronome tem de estar antes do verbo. Então, vocês tendem, então, a ter a noção que existem os chamados fatores de atração. O que é um fator de atração? São palavras que atraem o pronome para antes do verbo, para o lado delas. E como estas palavras estarão antes do verbo, então, o pronome, obrigatoriamente, tende de ir para antes do verbo. E vai acabar na posição de próclise. Beleza? Temos aqui, por exemplo, as primeiras palavras, as primeiras regras, que são, no caso, 11, de, então, palavras atrativas. Se houver antes do verbo e do pronome, ou do pronome e do verbo, você não sabe qual é ainda a sequência entre os dois. E você tende a analisar se essa sequência está correta. Se a posição, colocação pronominal, onde você vai colocar o pronome, se a posição em que você colocou o verbo está correta. Antes do verbo, no meio ou depois. Então, se houver advérbios antes do verbo e do pronome, este advérbio vai chamar, vai exigir, que o pronome pessoal do caso oblíquo, o átono, venha para, no caso, perto dessa palavra, antes do verbo. Por exemplo, vamos dizer que vocês digam, amanhã... Amanhã... Nossa... Tá meio torto aqui o computador, mas vamos lá. Amanhã... É... Eu... Amanhã não, vamos colocar ontem. Eu... Chamei-te... Para sairmos. Beleza, vamos lá, olha só. Ontem eu chamei-te para sairmos. Fica um pouco estranha essa frase? Fica, mas não está incorreto. Agora vamos tirar este eu aqui. Pronto, aqui tem um advérbio. Um advérbio é uma palavra que atrai o pronome para perto dela. Então, este pronome tem que sair aqui da ínclise. Está incorreta essa frase. E tem de vir para perto do verbo... Desta palavra atrativa, que é o advérbio. E vai ficar antes do verbo, assim. Ontem te chamei para sairmos. Ou seja, se a frase fosse, então, produzida daquela forma, estaria incorreta. Ontem chamei-te para sairmos. Certinho? Então, isso que é uma palavra atrativa. Ela chama, ela exige com que o pronome esteja perto, no caso, dela. E aí, logicamente, vai ficar antes do verbo. Por isso que são casos de próclise obrigatória. Porque todos estes pronomes serão, então, vamos dizer assim, atraídos. É por isso que a palavra atrativa, fator de atração, serão atraídos, na verdade, os pronomes para perto destas palavras que estão antes do verbo. Então, o pronome vai ficar antes do verbo. Obrigatoriamente, vai haver a próclise, o pronome antes do verbo. Entenderam? Então, gente, na próxima aula, nós vamos começar a ver essas questões aqui, ou seja, os casos obrigatórios de próclise. Nós vamos ver de uma forma bem mais sucinta, mais rápida, porque se trata de uma revisão. E, então, depois vamos ver a ênclise obrigatória, a mesóclise obrigatória. Vamos ver, então, também casos de colocação pronominal nas locuções verbais e fazer alguns exercícios novamente. Na verdade, já vou deixar alguns exercícios para vocês, porque vocês já viram essa disciplina. Tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.